O Sila Storing é um material industrializado que tem sido muito utilizado em ambientes internos, principalmente em bancadas de cozinhas e banheiros. Objetos pontiagudos não riscam o produto e, devido a baixa porosidade, não mancham com líquidos e maquiagens. Está começando mais em Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, você ama decorar ou quer dar um presente legal? Então conheça os adesivos vinílicos da Lola Fá que são fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Eles são enviados de maneira impecável em tubos postais como esse, para garantir que enxergue a você em perfeito estado. Cupom de desconto mais link da loja na descrição, lolafá.com.br. Vai lá, tenho certeza que não vai se arrepender. Agora se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. Nesse banheiro, temos o Silestone Marrom presente na bancada da pia e banheira. Aqui, a bancada em Silestone Branco mantém a cozinha clean em conjunto com os armários. Se você optar por móveis brancos na cozinha, então não tem erro, pois a bancada de Silestone Branco vai formar um par perfeito. Nessa cozinha americana, a bancada em Silestone Seleno abre espaço para as banquetas em madeira, criando um contraste. Para um banheiro com detalhes em madeira e cores neutras, adicione uma bancada Silestone creme. Temos aqui uma bela bancada Silestone branca, com acabamento até o chão. Na cozinha, adicione uma bancada central de Silestone na cor cinza e mantenha as paredes e armários em branco. A bancada Silestone branca é perfeita para o espaço gourmet externo. Os detalhes em madeira presentes aqui deram um toque especial. Ao invés de uma base de concreto ou madeira, temos aqui uma bancada Silestone preta, com base em alumínio. E que tal uma bancada Silestone marrom com uma cenaria escura? Ótimo para quem gosta de tons terrosos! Confere a matéria completa lá no blog da Lua Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá! Ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lua Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição. LolaFá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender! Faça uma maratona Lola Fá com dicas incríveis de decoração! Assista os próximos vídeos! Inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos! Adoramos saber a opinião de vocês! Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos! Transcrição e Legendas Pedro Negri